E teve uma troca de acusações que terminou em violência aqui no centro da cidade, hein? Essa troca, então, é o maior vucu-vucu. O agressor disse à polícia que teria assaltado. E por isso, ele se defendeu no momento em que o ladrão deu voz e assalto para ele. Já o agredido disse que foi assaltado e ainda apanhou. Afinal, quem que tá falando a verdade? Quem é que tá com a verdade? O assaltante, o bandido ou a vítima? Roda! Um homem de 41 anos foi agredido no centro de Curitiba. Ele ficou caído até a chegada de socorro e sofreu vários ferimentos, principalmente no rosto. Tudo aconteceu ao lado do prédio da Universidade Federal do Paraná, na Praça Santos Andrade. Logo que a polícia militar chegou ao local, os policiais receberam características do autor. E ele foi encontrado perto daqui e preso em flagrante. Para a polícia, o jovem garantiu que sofreu uma tentativa de assalto e, por isto, bateu na vítima. A vítima bem embriagada ali, não soube informar características do possível agressor e o ladrão. Porém, uma testemunha indicou onde estaria um dos indivíduos. Foi feita a abordagem aí. O possível agressor falou que foi vítima de assalto e acabou reagindo. Porém, uma reação meio exagerada, né? Arrancando o dente do agressor, do possível autor. Já o homem agredido estava embriagado e disse que também foi vítima de assalto. A vítima falou que estava andando, foi agredida e sem motivo nenhum e levaram a bicicleta. A gente vai colocar todas as versões do boletim de ocorrência, apresentar para o delegado, para o delegado ver o que pode fazer. O autor das agressões foi levado à central de flagrantes da capital. O homem ferido está fora de perigo e foi encaminhado ao hospital. Trau o rostinho da criança assim, né? Escondido. Não pode mostrar, não pode.